Música Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram a tramitação da mensagem parcial de veto do governador do estado ao projeto de autoria do deputado Milton Obos, que isenta o ICMS nas operações com medicamentos relacionados ao kit intubação. O governador vetou o inciso terceiro do parágrafo único do artigo 1º e o artigo 6º do autógrafo da proposição em voga, subsidiado por pareceres da Procuradoria-Geral. Na análise que nós fizemos aqui, e em concordância também com o autor, nós estamos votando pela admissibilidade da tramitação processual na manutenção do veto parcial, conforme o governo do estado mandou para esta casa, senhor presidente. Outro projeto aprovado trata da instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência em locais públicos e privados. A proposta prevê integração total de crianças com algum tipo de necessidade especial em espaços de lazer. Música